Olá, guapos! Adivinhem o que a Prof. Misha trouxe para vocês hoje? A aula de resolução de questão de acentuação, tá? Como é que vai ser essa aula? Vai ser uma aula onde? Tudo que nós vimos de acentuação nas aulas anteriores, que não foi uma só, certo? Vocês vão poder aplicar nas questões que vão aparecer em seguida. Então, quando a questão aparecer, pausem um pouquinho o vídeo e depois, né, façam e depois vejam como eu expliquei para ver se vocês estão tirando nesta matéria. Vamos lá? Bom, primeira questão. Lembrem que o acento gráfico é a marca de acento, né? Por quê? Porque padrão acentual todas as palavras têm. A palavra não precisa ter acento gráfico para ter uma sílaba tônica. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que olhar aqui. Então, ela deve ser perturbável. Não leva acento gráfico, porque no espanhol não leva as palavras. Quais são as palavras que, assim como imperturbável, não levam acento gráfico, tá? Vamos para as alternativas. A alternativa A, chanas ou graves, e aí tu vai pensar, meu Deus, eu não lembro o que isso significa. Chanas ou graves, significam as nossas paroxítonas. Terminadas em vocal, a noxer que formem o niato. As paroxítonas terminadas em vogal, em espanhol, elas são acentuadas? Agudas? Não. Então, aqui, ó, na primeira alternativa, a gente já acha a resposta correta. Mas vamos olhar para as outras, tá? Agudas terminadas em vocal. Não, nem pensar, né? As agudas terminadas em vogal, que são as nossas oxítonas, lembra da musiquinha? Las oxítonas, las oxítonas. Pois é, as oxítonas eu vou acentuar quando terminem em n, s e vogal. Então, as agudas terminadas em vogal sempre têm acento em espanhol. C é sobre esdrújulas, D é esdrújulas e E é esdrújulas terminadas em vogal. Lembrem que o espanhol, o acento dele, sobretudo, marca aquilo que é diferente do padrão acentual, né? O normal é que as palavras sejam paroxítonas terminadas em n, s e vogal. Tudo que foge disso é marcado com acento gráfico. Ser esdrújula e ser sobre esdrújula é fugir completamente do padrão acentual da língua. Então, elas sempre têm um acento gráfico marcado. Logo, a resposta correta é a resposta A. Vamos para a próxima. Passando o... Parem o vídeo, façam a questão, agora olhem a resolução. Então, marque a alternativa em que todas as palavras se acentuam por la misma regla. Essa é uma questão bastante comum em concursos e bastante comum, sobretudo, nas provas de vestibulares, tá? A grande sacada é que vocês marquem o que eles estão pedindo, mesma regra, né? É isso que vocês têm que encontrar. E achem as três palavras que são acentuadas pela mesma regra de acento. Ser acentuada pela mesma regra de acento é ser acentuada por ser uma oxítona, ser acentuada por ser uma paroxítona, ou ser acentuada por ser uma proparoxítona, esdrújula ou sobre esdrújula, tá? Não importa se é oxítona terminada em vogal ou N. Se ela é acentuada por ser oxítona, ela é mesma regra. Às vezes a pessoa confunde. Não, mas isso aqui não é uma oxítona em N, então é a mesma regra? É a mesma regra. Tá, Michelle, para de falar e vamos corrigir. Vamos lá. Está oxítona terminada em vogal. Útil. Bah, já mudou a sílaba tônica, já não pode ser a mesma regra, né? Então, essa é uma dica que fica pra vocês. Mudou a sílaba tônica, já desconfia em que mesma regra dificilmente vai ser. Útil é acentuado por ser uma grave terminada em L, terminada numa consoante diferente de N.S. E término é acentuada por ser uma esdrújula. Então, não são a mesma regra, cortamos de cara essa aqui. Ironia é uma regra de quê? Regra de quê? Quero ver quem é que vai dizer oxítona ou quem é que vai dizer hiato. Ironia é oxítona e tia é... Perdão. Ironia é hiato. Ó, eu fui rir de vocês e me confundi na hora de falar. Ironia é hiato. Tia é hiato. Mas o ele, ele é o quê? Ele é acento diferencial. Lembrem que a forma de reconhecer acento diferencial é sempre... Quando eu... Quase sempre, na verdade, né? Encontro um monossílabo acentuado. Por quê? Porque os monossílabos em espanhol, eles não levam acento. Vamos ver a próxima? Gráfico, esdrújula. Policia, hiato. E aquel. Aquel é acento diferencial. Tá? Por quê? Porque as oxítonas terminadas em L, elas não são acentuadas. Lembrem mais uma vez da música. Oxítona, oxítona, quando terminam em N.S. e vogal. Tá? Então, aqui ele é diferencial. Tá pedindo a mesma regra. Então, nenhuma dessas daqui é a mesma regra. D. Solo, outro diferencial. Lembrem que eu expliquei que é um diferencial que tá no processo de cair. Mas que, se aparecer, é acento diferencial pra marcar quando o solo indica somente e não sozinho. Que daí ele é tão sozinho que não tem nem acento, tá? Úmido, esdrújula. E rio, hiato. Então, também não são a mesma regra. Sobrou, né, gente? Alternativa E. Onde eu tenho, depois, oxítona terminada em vogal, seguida de S, né? Estês. Também, oxítona terminada em vogal, seguida de S. E aci, que é um pega-ratão clássico que nós costumamos achar que é um monossílago, né? Mas que se separa é A, C e E, sim, oxítona. Com isso, a alternativa correta é E. Vamos ver. Essa aqui é mais complexa, tá? Pra quem tem que fazer aí, principalmente mais pro norte do país, as provas são com essas questões de soma. Que não é de marcar A, B, C, O, D e E. E, às vezes, isso complica. Por quê? Porque eles fazem afirmações sobre as regras de acentuação. E nós temos que dizer se essas afirmações são corretas ou não. Vamos ver. Conociendo o resumen sobre a acentuação, então vai incluir tudo o que eu sei sobre a acentuação. Você pode dizer que... Zero, um. Não se acentuam as palavras agudas, agudas, oxítonas, terminadas em consonantes distintas de N e S. Ah, como é que é a música? As oxítonas terminadas em N e S vogal vão ser acentuadas. Quer dizer que as diferentes de N e S não vão ser. Logo, essa 1 aqui, corretíssima, tá? 2, pode fazer ali, ó. Bolinha na 1. Se tivesse que somar, ela entrava na soma. 2, ele encontra de vogal fuerte, tônica, com débil, átona. Débil é fraca, tá? Então, vogal forte, tônica, com fraca, átona. Ou de fraca, átona, com forte, tônica. Forma sempre um ditongo e a acentuação gráfica desse ditongo. Não, né? O ditongo, ele vai se formar quando tem o encontro de uma vogal com uma semivogal forte, né? Uma semivogal que, na verdade, se transformou numa vogal. Então, essa aqui não tá certa, não. Se a vogal é forte e se a vogal forte é tônica e a fraca é átona, não forma ditongo nenhum. 04, se acentuam sempre as palavras esdrújulas, com excepção das terminadas em vocal. Nós vimos que esdrújula foge da regra. Se foge da regra é marcado com acento gráfico. Se é marcado com acento gráfico, não tem exceção, tá? Não tem exceção nas esdrújulas. Oito, as palavras chanas, paroxítonas, não se acentuam graficamente se terminam em consonantes diferentes de NS. É justamente o contrário, né? Elas não vão se acentuar quando elas terminarem em NS. E aqui diz que elas não vão se acentuar quando elas tiverem em consonantes diferentes de NS. E, na verdade, elas vão se acentuar quando elas tiverem em consonantes diferentes de NS. Então, errado. Se acentuam-lhe as palavras esdrújulas, se terminam em consonantes diferentes... Ih, já nem preciso continuar lendo. Esdrújula é sempre acentuada. Não tem exceção, não tem si, tá? 32. Ele encontra de fuerte átona com de bítonica ou de de bítonica com fuerte átona no forma de tongo. O que a gente viu? Que é só, né, forte com forte. Ele avogar deve, ele tiver acento ortográfico, se a qualquera da sílaba que se ache. Não, aqui a gente tem aquele mesmo erro, dito de outra maneira. Né, sobre o conceito da formação do ditongo. E a 64 diz que se acentuam graficamente as palavras graves terminadas em NS e vocal. Quando, na verdade, as palavras graves terminadas em NS e vocal não são acentuadas. Certo? Sim? Entenderam tudo? Não ficou nenhuma dúvida? Sabem tudo de acentuação? Então, vai ter mais aulas de correção de acentuação. Fiquem ligados. Beijos! As palavras que são acentuaram. O qual é o 올�ismo? O qual é o держ studio? As viríst Psalm Switch. Oscar Jesus. Puta acontecendo a quem me mover. Alright! Toeeata обратão. A galera é택ço. Secarem a pejora.